Aê! Boa! Mais um Guerra e agora repleto de pessoas. Que isso, hein, família? Ai, que saudade, mano. Tá maluco, velho. Caraca, ó, mapão e nem ali atrás. Tem até pessoas novas aqui, mano. Que isso, hein, velho? Me sinto até honrado aqui, certo? Primeiramente, eu vou começar aqui pelo básico, rapaziada, que, mano, é uma addon de mais de 200 animes por aí, pelo que me falaram e eu não sei de nada dessa addon. Então, eu vou aprender aqui junto com vocês, rapaziada. Então, por favor, mano, me ajudem muito que eu acho que eu vou precisar, hein, rapaziada? Sem meme, mano. Já peguei até que me achou que eu aqui, velho. Já vou descer ali embaixo. E, por favor, que não tenha dano de queda, pelo amor de Deus. Ah, mas caiu água, beleza. Tá suado. Nossa, que susto, mano. Mas, beleza, rapaziada. Mano, vou vir aqui. Já tem vários NPCs por aqui também. Já vou começar a vir aqui, abrir minha suck block. E, mano, é mais de 200 animes, hein, família? Então, eu não sei muito no que eu vou focar, no que eu pretendo fazer aqui, tá ligado? Qual o modo, porque são 200 animes. Então, acho que não tem muito segredo, né? Eu vou tentar ver qual o modo que vai ser mais fácil de fazer pra início. E vou focar nele, tá ligado, rapaziada? Mas vou vir aqui, mano... Uh, isso aqui pode ser bem importante também pra mim, que tô com uns planos aí da hora aí, beleza? Mas aqui, deixa eu ver aqui. Vou começar a abrir mais suck block. Já peguei enderpeel, boa. E, mano, que saudades que eu tava desse guerra, hein? Nossa, mano, tá maluco. Opa, espada de diamante. Vou pegar também. Nossa, mano, vou abrir tudo que eu... Mano, vou abrir todos os suck block aqui já? Depois eu penso em fazer... Depois eu penso em procurar NPC e tentar descobrir o que eu quero fazer, velho. Porque suck block eu vou precisar de item, né, pra matar NPC. Sem item fica meio difícil, mano. Mas, beleza, aqui. Mais uma aqui. Mais uma aqui. Mais uma aqui. E... Último suck block... É. Bom, veio uma armadura de netherite aqui. Eu vou arrumar aqui o inventário, né? Eu talvez use essa armadura. Esse machado aqui também. Inclusive, rapaziada, eu spawnei aqui, mano, com duas raças, tá? Escolher caçador e escolher o Nii. E, mano, eu acho que eu vou escolher caçador. Porque, provavelmente, se eu escolher o Nii, eu vou tomar dano por causa do sol, né? Então, eu não quero isso. Eu sei, porque eu tenho certeza que eu vou morrer. E, mano... Calma aí, rapidão. Essa espada aqui eu tenho... Ah, não é de pilhagem. Uh, essa espada aqui deve ser boa, hein? Essa espada aqui é boa, na real. Eu vou vir aqui, mano. Cadê a Nii? Eu vou vir aqui nele primeiro. Só pra ver se ele... Ah, ele não é forte, não. Dá pra matar suave. Dá pra derrotar muito de boa essa rapaziada. Ele não é forte. Ah, relaxa. Ó, vem aqui, ó. Eu sou com o Balneji aqui mesmo. E eu consigo derrotar ele. E, mano, calma aí. Eu vou ter que pegar o Crafting... Eita! Vou pegar o Crafting Table daqui a pouco, mano. Porque eu quero ver o que eu quero fazer, mano. Ah, mano. Olha o N aqui também, velho. Ah, mano. Ó, tá maluco, velho. Que isso? Que isso, cara. Ô, desconta aí, mano. Herói não. Eu vou matar, porque deve ser forte. Ah, mano. Que isso, velho. Me matou pra roubar meu NPC, velho. Ah, que isso, mano. Aí já é maldade, já, mano. Aí já é maldade. Pê, Vp, nem tá um ainda. Caraca, velho. Mas beleza. Deixa eu vir aqui, mano. Calma aí. Ó, tem vários modos pra eu fazer aqui, família. Cadê aqui? Acho que é por aqui, né? É por aqui mesmo. Nossa, mano. Tem muito modos pra eu fazer, velho. Caraca, eu não sei nem por onde eu vou começar. Eu acho que eu vou começar fazendo Beacugan, rapaziada. É, mano. Acho que eu vou começar fazendo Beacugan. Já vi aquele energia ali. Acho que vai ser bem mais fácil. Muito mais fácil ainda. Cadê? Deixa eu vir aqui, então. Eu vou já... Olha, tem mais um NPC aqui, mano. Deixa eu ver qual é. Tá, não sei qual é a capitão. Deve ser... Não. Muito forte, muito forte, muito forte. Não, não. Muito forte, muito forte, muito forte. Muito forte. Esquece. Não vou focar nele. Muito forte. Já percebi porque eu tô com a minha espada de afiação 3 e já quase... Tirei quase nada de dano nele. Então, mano. Acho que eu vou focar mesmo... Ó, vou focar... Ó, tem aquele NPC ali. Eu uso o Maki ali também, que vai ser uma boa. Tem esse daqui também. Cadê? Mago. Olha, calma aí. Eu acho que isso aqui deve... Oh, isso aqui vai ser importante, hein. Deixa eu ver. Rapidão. Não, calma. Vem aqui, vem aqui, NPC. Aqui, vem aqui. Vai. Mago. Vem aqui, então. Eu vou ter que te matar, mano. Porque tu deve ser bom, hein. Sem meme. Tu deve ser muito bom, hein, mano. Cadê? Vem aqui. Ah, mano. Ah, calma aí. Vou vir aqui, então. Ó, já que tô lento, vou vir aqui e te matar sim, mesmo. Tu é muito lento, então eu vou conseguir te combate de boa. Vai ser bem fácil. Talvez ele me drope um Game Mario, rapaziada. Então o Game Mario vai ser bem útil aqui de início, né. Pra eu começar. Aqui, calma. Vem aqui, Mago. Aqui, boa, mano. Nossa, eu vou ficar com raiva. Se alguém vir aqui e roubar meu NPC de novo, velho. Aqui, eu vou ficar aqui nesse cantinho mesmo, mano. Boa. Assim eu consigo derrotar ele suave, sem tomar nenhum tapa, velho. Nossa, tô com muito medo do pessoal aqui, mano. Em derrotar, velho. Porque eles devem manjar muito da Adam. Não sei, talvez. E eu não manjo nada, rapaziada. Caraca, mano. Mas beleza, deixa eu vir aqui. Magão aqui. Vai morrer. Calma. Vai, tá quase na metade da vida, mano. Se eu conseguir matar ele, vai ser bem GG. Boa. Ele tá quase sendo derrotado. E me esparou também. Já tá quase. Tá na metade também, né, mano. Nossa, e é a Fiação 3 ainda. Não tive que ter usado ela, né. Mas acho que eu só vou usar ela pra matar esse mago aqui mesmo. Se eu conseguir um Grimório, aí sim vai ser bem GG. Porque daí eu vou poder usar meu machado aí, já que o Grimório provavelmente vai dar alguma... Algum... Olha, que boa. Consegui Grimório. Nice. Caixa de Grimório, né. Vamos ver aqui agora. E... Opa, consegui um Grimório. Grimório do fogo. Nice, rapaziada. Olha, e é bem forte ainda, mano. Boa. Agora sim. Eu posso usar meu machado aqui pra farmar. Porque... Ah, não. Vou usar essa aqui. Essa minha espada aqui mesmo tá de ruim, né. Aqui. Mano, esse... Se ele quer... Ah, esse não vai me atacar, né, Crinidad? Porque deixa eu ver o Tsutsuki aqui. Ah, agora sim. Agora sim, mano. Agora sim derrota o Tendil vai ser suave, ó. Ó, muito de boa. Eu não tomo quase nada de dano ainda. Nossa, mano. Muito bom. Muito bom. Muito bom, hein, família. Aqui. Boa. Aê. Nice. Mano, deveria... Nossa, mano. Pior que eu não peguei a coisa mais... Uma das coisas mais importantes aqui do... Do... Da Lucky Block e a Cap, mano. Nossa, velho. Se quem tiver pegado o Cap, eu tô meio ferrado. Porque eu não tenho nada de Cap, eu juro. Eu não tenho nada, nadinha de Cap, rapaziada. Eu vim aqui, mano. Eu vou derrotar esse outro Tsuki aqui primeiro. E eu vou pegar alguns deles. Porque eu acho que, mano... Seria da hora eu focar em Naruto, tá ligado? É... Porque os oito... Aqui nessa Adam, pelo que eu vi, tem os oito portões. E os oito portões... Ele é muito OP. Muito... Pelo menos aqui deve ser, né. Eu acho que deve ser muito OP. Tipo, no anime é. Aqui também deve ser. Então... Bom, eu acho que eu vou focar nos oito portões mesmo também. E, mano... Vejo que, mano... Só fé, velho. Aqui, calma aí. Vim aqui. Colocar aqui. Aí o foguinho aqui, né. Já que é a minha habilidade. Então, bom. Eu vou usar. E, mano... Vou ter que achar mais NPC aqui, ó. Tem mais NPC aqui, mas não é de Naruto, né. Não, não é de Naruto. Então, acho que eu não vou... Não vou... Não vou atacar eles. Quero focar nos NPCs de Naruto, rapaziada. Aqui... Eu tenho três minutos de modo. Puts, calma aí. Então... Vim aqui. Tirar o modo. Meu Deus, eu fiz muita merda. Eu fiz muita merda. Eu fiz muita merda. Eu fiz muita merda, mano. Meu Deus do céu. Eu tirei e eu não consigo colocar de novo. Nossa, mas eu tenho três minutos ainda. Eu acho que eu vou ter que conseguir... Mano, vou ter que achar mais algum NPC, velho. Caraca, mano. Eu fiz muita merda. Deixa eu ver. Esse aqui, esse NPC aqui... Tá, ele não é... Ah, ele não é forte, não. Eu vou conseguir matar... Eu vou conseguir derrotar ele suave. Aqui. Calma. Vem aqui, então. Boa. Aqui. Ele... Ah, ele é de Naruto também. Ah, muito tranquilo, velho. Aqui. Vem aqui outro NPC. E nossa, velho. Nossa, eu fui muito burro. Espero que eu encontre mais algum mago, velho. Nossa, eu fui muito burro, família. Caraca, mano. Eu tirei o Grimole e não era pra tirar. Mas, tipo, de qualquer jeito mesmo, se acabasse, eu não ia conseguir colocar de novo. Porque é só três minutos, né? Então, acho que mesmo tirando ou não, eu ia perder de qualquer jeito ele. Ele é um modo temporário, velho. Nossa, que merda. Tem mais NPC por ali. Eu vou mais... Eu vou... Eita, tem mais gente ali, velho. Tem o Crazy ali. É o Crazy que tá ali. É o Crazy que tá ali, mano. Nossa, velho. Monge Sábio. Ó, eu vou derrotar. É útil. É de Naruto. Eu vou derrotar. Aqui. Vem aqui, Monge Sábio. Boa. Derrotei. Eu vou derrotar todos os NPCs de Naruto que eu ver, família. Cadê, mano? Aqui, ó. Mais um aqui. Ih, mano. Eu queria ter uma pilhagem agora. Ai, velho. Pilhagem é um bagulho que... É raro de vir, velho. Mas é muito bom, mano. É muito bom, é muito bom mesmo, velho. Sem brincadeira, mano. É muito bom a pilhagem. Nossa, mano. Ah, velho. Que merda. Aqui, calma aí. Vem aqui. E eu não tenho... Ah, eu tenho 15 derpil. É, dá pra usar. Enquanto isso. Boa. Vou vir aqui. Ah, cadê, cadê, cadê? Tem mais NPC por aqui? Não. Velho, pera que aqui não tá tendo muito NPC, não, velho. Cadê, mano? Tem uma Crouching Table aqui? Vou ver aqui, mano, o que eu posso fazer já. Mas eu acho... É, eu não consigo fazer nada. Nossa, mano. Tá, calma aí. Modo de Naruto. O que eu posso fazer? Eu posso fazer esse Ketsuriugan aqui? Não, eu não tenho. É, eu tenho que conseguir o Ketsuriugan primeiro, né? Meu complicado. Cadê, mano? Ó, tem algo que eu posso fazer com o meu Grimório? Será, mano? Acho que não. Não, só o Grimório do Vento, velho. Cadê? Monge Sábio. Eu preciso conseguir isso aqui. Olha. Sapo. Sapo, se eu faço como? Tá. Mano, acho que dá pra focar nisso daqui, hein? Se eu conseguir derrotar mais Monge Sábio, eu acho que eu consigo, hein, família? Sem brincadeira, mano. Se eu conseguir derrotar mais Monge Sábio, eu acho que eu consigo fazer esse modo de boa. É, pra depois eu conseguir focar nos Oito Portões, porque os Oito Portões é meio complicado de fazer. Calma aí, deixa eu matar esse Figo aqui, porque ele também dá Chácara. Porque eu preciso de Chácara, né? Pra fazer o Monge Sábio. Aqui, vem aqui. Humano, humano. Ah, vou matar também, velho. Porque vai que eles drogam, sei lá, alguns modos aí, tá ligado? Mesmo que eu não precise muitos, eu acho que vai ser bem útil pra caso eu faz alguma coisa com eles depois. Mas beleza, eu preciso achar mais Monge Sábio, velho. Acho que vai ser um modo... É, vai ser um modo bem útil pra eu fazer aqui, família. Aqui, esse aqui é o quê? Ah, Monge Sábio. Boa! Nice. Vou derrotar também. Nice. Aqui. E derrotei. Boa. Ele me droppou mais... Deixa eu ver. Quatro. Nice. Caraca, mano. Pior que Monge Sábio... Tá, Monge Sábio eu acho que não deve... É, não é difícil de encontrar. E... Ó, mais um mago ali. É mago? Tá, tem... Ah, tem um 9 de negócio, velho. Tá, vou derrotar. Acho que dá pra derrotar. Dá pra aproveitar um pouco. Aqui. Vem aqui, então. Preciso de você, velho. Aqui, calma. Vem aqui, vem aqui. Nossa, mano. Calma, calma, calma. Não, não vai dar pra derrotar, não. Não vai dar pra derrotar, não. Não vai dar pra derrotar, família. Caraca, velho. Ô, que bosta, mano. Pior que eu perdi um modo que... Ah, cadê? Deixa eu ver. Eu não consigo fazer um Biakuganzinho de início, não. Porque o Grimorio é temporário, velho. Nossa, mano. Biakugan. Eu não consigo, família. Putz, mano. Caraca, velho. Não tem nenhum modo pra fazer de início, velho. Caraca, mano. Que triste. Nossa. Calma, então. Mano, eu vou ter que jogar mais... Tá ligado? Mas não é recuada nessa daqui, mano. Porque eu não vou conseguir fazer muita coisa nesse episódio, não, hein. Eu acho que o bagulho seria eu farmar mesmo. Cadê o Fulton? Eu acho que o Fulton não vai ser da hora eu fazer, não. Eu acho que não vai ser da hora eu fazer. Ah, o Gratis já morreu. Eu já apanhei ainda, mano. Caraca, velho. Calma. Mano, já sei o que eu vou fazer, então. Acho que eu vou caçar. Eu acho que... Eu vou tentar derrotar aquele mago lá. E vou tentar fazer mais um modo. Cadê? Eu vou vir aqui. Cadê? Eu vou pegar, sei lá, essas tenintas aqui mesmo. E vou subir bloco pra derrotar ele. É, eu acho que eu vou fazer isso. Eu vou fazer muito isso. Cadê? Vem aqui, mago. Aqui, vem aqui, vem aqui. Não, calma. Vem aqui. Calma aí. Aqui. Ah, agora tu vem. Agora tu vem. Boa. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Ou melhor, ou melhor. Eu posso vir aqui. Calma. Nossa, por que não vai dar pra fazer? Cadê? Cai naquele buraco ali, mano, por favor. Calma aí. Aqui, aqui. Só que tu cai nesse buraco, velho. Vai. Cai. Por favor, mano. Cai. Não vai cair. Mano, por favor. Cai nesse buraco aqui, por favor, velho. Ah, mano. O Crizo, velho. Oh, mano. Oh, que triste, velho. Ah, eu não tava sem nada, hein, Crizo. Pô, mano. Que isso, cara? Pra quê? Nossa, velho. Nossa, eu não consegui fazer nada, mano. Caraca, eu não consegui fazer nada, nada, nada. Oh, velho. Caraca, mano. Ah, velho. Tô muito perdido, mano. Não sei o que fazer. Caraca, que merda. Nossa, mano. Eu não sei o que fazer, velho. Juro pra tu. Eu não sei o que fazer. Nossa, eu já fui morto por Crizo já. Mano, o cara tava com o modo... Será que ele tava com o Bekugan? Não vi muito bem. Não vi muito bem, velho. Será que ele tava com o Bekugan? Mano, eu não sei. Olha o Ine ali, velho, também. Nossa, ele tá com o modo... Deixa eu ver. Caraca, olha o... Nossa, olha o modo que o cara tá, velho. Caraca, mano. Olha o Crazy ali também. Nossa, mano. O cara tá com o modo muito forte, velho. Os caras, né? Porque, pô... Olha isso. O cara tá com o modo ali... Tá com o modo do Olhão ali, mano. O Olhão é meio complicado, né? Sei lá o nome daquele modo. Olha, tem alguns itens aqui que eu posso usar. Boa, eu vou usar isso aqui. Não vai ser muito útil, mas eu vou usar, mano. É o que tem, né? É o que tem pra usar, velho. Nossa, mano. Que merda. Eu acho que não vai ter muito o que fazer agora, família. Eu acho que eu vou farmar mesmo, mano. Não vai ter muito o que fazer agora. Eu acho que eu vou ter que farmar. Vou farmar esses monges sábios aqui mesmo. Aqui, ó. Vem aqui. Eu, Thales, aqui, mano. Porque eu não tenho muito o que fazer, velho. Eu fui morto pelo Crimson porque eu tava muito perdido. Demorei muito pra fazer os negócios. Eu fui burro também. De ter focado no Grimorio no começo. O Grimorio é um modo temporário. Nossa, velho. Eu acho que a única coisa que eu posso fazer agora é focar nesses monges sábios aí. E, mano. Vou orar pra ele melhor, velho. Porque não vai ter muita coisa que eu vou fazer nesse episódio, não. Esse primeiro, no caso. Eu só sei que... Mano, eu tenho certeza que no próximo eu já vou atacar o modo, velho. Humano, não. Não vou usar humano. Esse aqui é o quê? Esse aqui é elfo. Não vou usar elfo também, mano. Pô, velho. Olha, tem um mago ali também. Acho que eu vou derrotar ele. É, porque pelo menos pra eu ter um modo temporário, né? Porque o modo temporário eu acho que vai ser bem útil, tipo... Foi muito... Foi muito inútil eu ter usado ele ali no começo, né? Porque... Era pra eu ter usado... Eu não sabia que ele dava... Que ele, tipo... Não tinha como colocar mais. Só ia colocar uma vez. Era pra eu ter usado ele na hora que começou o PVP. Esse aqui é o Capitão. Não, eu não vou usar... Eu não vou querer ele. O Capitão. Eu acho que eu vou focar... Eu acho que eu vou focar nesse NPC mesmo, minha família. Hum... É. Não vai ter muita coisa que eu vou fazer, não. Eu vou focar nesse NPC mesmo e... Ó, tem... Tem alguém correndo ali também, velho. Não sei quem é, mas beleza. Tem um humano aqui. Eu fud... Eu fudar o quê, mano? Deixa eu ver. Eu fudar o quê? Cadê? Eu fudar o quê, mano? Deixa eu ver aqui. Agora eu tô muito na dúvida. Eu queria... Será que tem algum NPC que... Nossa... Será que tem algum NPC... Ah, quebrou meu... Quebrou meu bagulho também, velho. Ah, mano, quebrou... Será que tem algum NPC que já dropa modo? Tipo, sem ser um mago, no caso? Se tiver, mano, aí eu consigo farmar bem. Tá ligado? Nossa... Mas não vai ter muita coisa que eu vou fazer, não. Nossa, velho. Pô... Eu acho que... É isso, mano. Eu acho que eu vou farmar aqui um pouco. Tá ligado? Vou farmar aqui... E... Derrotar alguns NPCs pra aparecer com algum modo no próximo episódio, né? Talvez eu derrote aquele mago ali também. Só pra farmar outros NPCs. Que... O mago é bem forte. Só que... Só que eu consigo usar uma vez, né? Então... É... Agora chega a minha hora de farmar. E aí...